Você tá me seguindo, tá? Na verdade, eu treino aqui, ele vem aqui me seguindo. Eu tô te seguindo, estou te seguindo. Ah, você que tá me seguindo. Gente, lindo, maravilhoso. Obrigado, obrigado. Tem muito tempo que você não faz novela, né? Não, estou no ar no momento, numa novela chamada... Qual? Sim, Amor Perfeito. Amor Perfeito? E quando é que entra no ar? Já está no ar. Já está no ar? Na Globo? Na Globo. Aí, ó, gente. As crianças adoram, agora eu tava passando ali na frente da escola e as crianças correndo atrás. Ah, você dá uma perfeita. É, porque você é um ator maravilhoso, né? Muito obrigado. E essa novela de qual horário? É das seis da tarde. Ah, das seis da tarde. Aí, gente, vamos acompanhar. Até eu vou acompanhar agora, só porque tá com o Bet. Vai, vai. E é isso, muito obrigada. Obrigado a você. Agradeço. Obrigado.